A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 15 de setembro e nós vamos aqui para a leitura do nosso devocional Mesa dos Pães volume 2 da editora Avento Sul uma leitura que nós fazemos todos os dias aqui com você devocionalmente, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o amor ou os nãos do amor que tem hoje o texto, o título Os Nãos do Amor Um dos trechos mais conhecidos das escrituras é o de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13 em que é discorrido sobre o amor O amor não arde em ciúmes não se ufana não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera não se ressente do mal conforme 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5 Observe que a definição do amor consiste em muitos nãos isso indica que para amarmos ao próximo seja o nosso familiar, amigo, colega ou até desconhecido precisamos deixar de fazermos muitas coisas que são do nosso agrado que visam somente o nosso próprio benefício para amar é necessário deixar de se amar para amar é preciso aceitar os outros como são mesmo que isso venha a causar-nos algum tipo de desconforto se não houver esse desapego ou seja, essa negação de si jamais haverá o verdadeiro amor Deus abençoe você e não cesse de buscar o verdadeiro amor cesse não até amanhã Deus fala com você Música Música Música